Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos à nossa aulinha de evangelização. Espero que esteja tudo bem com vocês e com toda a família. Eu sou a tia Thais e estarei hoje com vocês nesse encontro super especial. Espero que estejam animados. Olá, crianças! E eu sou a tia Natália. E agora, para dar início à nossa aulinha, nós vamos cantar uma música muito animada e depois vamos fazer a prece inicial. Não se esqueçam de separar a nossa aguinha para a espiritualidade fluidificar para a gente durante a nossa aulinha. Então, vamos lá! Uma música que todo mundo já conhece. Então, quero todo mundo cantando junto. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos para vocês, para mim também. Muito bem! Agora nós vamos fechar os nossos olhinhos, acalmar o coração e elevar o nosso pensamento para fazermos uma prece. Vamos lá! Senhor Jesus, Deus nosso Pai, espíritos amigos, querida mentora Meimei, pedimos a presença de todos nesse momento de tanto amor e alegria. Pedimos, Senhor, que o nosso coração seja como a terra fértil para brotar a sementinha dos ensinamentos de Jesus. Que os espíritos protetores estejam conosco, nos intuindo e tornando esse momento ainda mais proveitoso. Que todas as famílias sejam abençoadas com o seu amor no momento da nossa aulinha. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos todos aqui. estejam conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Crianças, tem uma data muito especial se aproximando e eu tenho certeza que está todo mundo ligado nessa data. É o Natal que está se aproximando. O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. E o Natal é o nascimento de uma pessoa muito especial. Quem aí lembra? Quem é esta pessoa? Quem pensou em Jesus? Acertou! No Natal a gente comemora o dia do nascimento de Jesus. Jesus. E olha que coisa mais linda! Essa figura do dia que Jesus nasceu. Tá aí Jesus, esse bebezinho na manjedoura com Maria e José. Foi um dia muito iluminado. E por isso, o Natal é comemorado todos os anos no mundo inteiro. Então, quando a gente estiver lá no dia 25, comemorando o Natal, com a família, com os amigos, vamos nos lembrar. Natal é o dia do nascimento de Jesus, nosso irmão, nosso mestre, filho de Deus, que veio nos ensinar sobre a lei do amor. E agora, pessoal, a Tia Natália vai contar pra gente uma história muito linda sobre o Natal, esse dia tão especial e tão iluminado que mudou as nossas vidas. Conta pra gente, Tia Natália, essa história. História, o dia mais lindo na Terra. E para a historinha de hoje, eu tenho uma convidada muito especial, a Cadequinha. E ela fará parte do dia mais lindo na Terra. Nossa, que dia mais lindo! O céu, as aves, as borboletas, as flores, os passarinhos. Olha, eu acho que hoje é o dia mais lindo da Terra. Não, Cadequinha, minha querida. Hoje não é o dia mais lindo da Terra. Não é? Por quê? Porque houve um dia muito mais lindo na Terra. E hoje, eu vou contar pra vocês que dia foi esse. Nossa, eu quero conhecer. Quer mesmo? Pois nesse dia, uma linda estrela brilhou no céu. Você já imaginou uma estrela bem linda, diferente de todas as outras? Hum, que lindo! Me conte sobre essa estrela. Então, olha só. O dia mais lindo na Terra. Nesse dia, essa estrela brilhou no céu. Anunciou a todos o nascimento de um menino. Um menino muito especial. Esse menino trouxe amor ao nosso planeta Terra. Ensinou a todos a amar, a perdoar e a fazer caridade. Ele nasceu num lugarzinho bem especial. O seu brilho foi muito forte naquela noite. E aquela estrela iluminou todos os pastores que ali estavam por perto. E entenderam aquela mensagem. Mas, Cadequinha, nem todos compreenderam a mensagem daquele menino. A natureza estava exuberante. Assim como você percebeu as flores, os animais, as estrelas. Naquele dia, a natureza ficou em festa. As flores, os animais. Até parecia uma orquestra. Ah, que legal! A Terra, Cadequinha, se viu em harmonia. Afinal, os animais, ali bem pertinho daquele menino, queriam ficar. As flores, com mais intensidade, começavam a perfumar com muita intensidade. Você sabia que os animais estavam bem pertinho do menino? Bem pertinho? É, bem pertinho. Ele nasceu rodeado de animais. E esses animais ficaram todos felizes com a chegada daquele menino. Ao lado dele, tinha também a mãezinha Maria e seu papai José, que sorriam de tanta alegria, que ali nascia o menino. Foi o dia mais lindo na Terra e está gravado em nossos corações. Aquele dia mais lindo. Você sabe exatamente onde ele nasceu? Não, eu não sei. Ele nasceu numa manjedoura. Manje o quê? Manjedoura, Cadequinha. É um lugarzinho muito simples, mas muito especial. Nesse lugarzinho, também estavam os animais em volta e se alimentavam com o capim. Essa criança muito especial veio trazer uma grande lição. A lição da humildade. Que não importa o que a gente tem ou onde a gente está. O que importa é o que temos no coração, minha querida. Sua mãezinha querida, naquele dia, forrou o seu bercinho de capim. E ali colocou o seu precioso filhinho. Nossa, que delícia. Ah, e você sabe onde foi que essa criança nasceu? Hum, deixa eu pensar. É... Não sei. A cidade que ele nasceu se chama Belém. Belém do Pará? Não, minha querida Cadequinha. Belém é uma cidade bem distante daqui do Brasil. E foi lá nessa cidade que ele nasceu. E Jesus veio ensinar a todos nós como praticar o bem. Os seus olhinhos traziam paz e serenidade, mesmo sendo tão pequenininho. Por isso, é que o Natal é aniversário de Jesus. O quê? Natal é aniversário de Jesus? É, minha querida. É isso mesmo. O Natal é aniversário de Jesus. Mas e o Papai Noel? O Papai Noel não faz parte do Natal? Mas a pessoa mais importante do Natal é o aniversariante? E isso. A pessoa mais importante do Natal é o aniversariante Jesus, que veio trazer a sua luz, a paz e o amor para todos nós. Nossa, então no Natal eu vou cantar parabéns para Jesus? Isso mesmo, cantemos parabéns para Jesus no Natal, aquele aniversariante tão querido, no dia mais lindo da Terra. Nós devemos fazer o nosso coração brilhar nesse dia tão lindo. Trazer Jesus para o nosso Natal de todos os dias. Ele deve renascer em nossos corações, em todas as manhãs, da mesma forma que ele renasce no seu coração. Hoje, você admirou a Terra, os pássaros, o céu, as estrelas. Achou ainda que era o dia mais lindo da Terra, mas é, minha querida. Toda vez que Jesus nasce em nossos corações, é o dia mais lindo na Terra. Então, eu vou acordar Jesus todos os dias e cantar parabéns para ele. É isso mesmo, minha querida, aprendamos a doar a paz, o amor nos corações. E assim, Jesus estará renascendo em nossos corações todos os dias. Isso sim, é o dia mais lindo na Terra. É isso mesmo, eu vou cantar parabéns para Jesus todos os dias. Ah, que historinha legal. Quem aí gostou da historinha? Com essa história, crianças, nós podemos aprender que o dia mais lindo na Terra foi o dia que Jesus nasceu. E o Natal é o aniversário de Jesus. Então, vamos cantar parabéns para o aniversariante no dia do Natal. E sempre que Jesus renascer em nossos corações, nós podemos cantar parabéns para Jesus. E agora, nós vamos fazer uma atividade muito legal com a Tia Thaís. Tia Thaís, conta pra gente qual a atividade de hoje. Nossa, Tia Natália, eu amei essa história. Como foi legal aprender um pouco mais sobre esse dia tão lindo e tão especial, que é o dia do nascimento de Jesus. Que historinha linda! E agora, crianças, para a gente se lembrar da historinha e do real significado do Natal, eu vou propor para vocês, para a gente fazer uma atividade. Para fazer essa atividade, nós vamos precisar de tesoura, de cola e de um molde de presépio. Esse molde, nós temos Jesus, Maria e José. Basta a gente cortar e colorir e colar em uma outra folha. Olha só, o meu ainda não ficou pronto porque está faltando colorir. Mas vejam só como vai ficar. E aí, a gente pode colocar para enfeitar a nossa casa no Natal. Assim, a gente vai sempre se lembrar o que significa Natal, que é o nascimento de Jesus. Não ficou legal? Está faltando colorir. E agora, nós estamos chegando ao final da nossa aulinha. Nós vamos cantar uma musiquinha, que vocês já conhecem. Vamos pedir a fluidificação da nossa água e fazer uma linda prece final. Combinado? Então, vamos lá. Todo mundo vai cantar junto comigo. Águinha fluida, gotinha de luz, remédio divino que vem de Jesus. Ajuda a ficar mais cheio de vida, nos traz mais conforto e cura as feridas. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos por essa aulinha maravilhosa que nós tivemos a oportunidade de participar. Pedimos, Senhor, um Natal iluminado para todas essas famílias. Que nesse Natal possamos relembrar o nascimento de Jesus, possamos relembrar seus ensinamentos de amor e renovar a esperança em nossos corações. Pedimos saúde, paz, amor, união e bênçãos para todas as famílias e para o nosso planeta. E que ano que vem, possamos estar juntos novamente. Que assim seja. E a espiritualidade amiga, pedimos que fluidifique a nossa aguinha. Que nela possa conter o remédio necessário para o nosso corpo e para o nosso espírito. Amém. É isso aí, crianças. Então, um beijo no coração de todos vocês. Que vocês tenham um Feliz Natal. E a gente se vê. Tchauzinho. Obrigada pela presença. Tchau, crianças. E até a próxima aulinha. Um grande beijo. E até a próxima aulinha. Tchau. Legenda Adriana Zanotto